Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Sociologia e hoje o nosso tema será sobre cultura erudita e cultura popular. Vocês viram que a gente está seguindo já aquela sequência para a finalização da nossa disciplina. Então, nós temos a aula de hoje, a aula 20, e teremos a aula 21 e 22. E aí nós já vamos partir para o encerramento. E aí é nessa aula que a gente já vai fazer na 23 e 24, já é aula de revisão. E prova da segunda unidade. E na aula 24 vai ser a aula de recuperação, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos prestar atenção para mais essa aula que é muito, muito importante para a formação de vocês. Vamos então aqui para a tela, vamos ver, vamos conferir a agenda da aula de hoje. Muito bem! Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre identidade e vida cultural, onde nós vamos abordar algumas questões da cultura. E aí nisso vai se incluir aqui símbolos e comportamentos culturais e a cultura popular e cultura erudita. No final, nós vamos falar sobre uma lenda que vocês devem conhecer. O pessoal aqui do Norte geralmente conhece. Todo mundo que mora aqui, que é a lenda do Boto. Alguém aí conhece a lenda do Boto? Qual foi a história da lenda do Boto que contaram para vocês aí? Vão compartilhando com seus colegas. E daqui a pouco a gente vai falar, no final dessa aula, a gente vai contar aqui a história do Boto. Vamos ver se é igual a que vocês ouviram falar, tá bom? Então, tá bom! Vamos começar a nossa aula, então, falando sobre identidade e vida cultural. Bom, o que se entende por identidade? No primeiro momento, o que vem à nossa cabeça quando a gente fala sobre identidade? A gente pensa que é alguma coisa que nos identifica, né? Pensando-se de uma maneira formal, a gente poderia dizer que é o nosso documento de identificação, onde nós temos o quê? O que nós temos no documento de identificação? Na nossa identidade? Vocês sabem responder? Nós temos lá o nosso nome completo. O que mais que a gente tem? Temos o nome dos nossos pais. Quem foi os pais de vocês aí? Tem o nome completo dos pais de vocês na identidade? Tem que ter, né? O que mais que a gente tem na identidade? Um número. E esse número, ele é único. Por quê? Porque é um número que dá identificação de cada pessoa. É uma combinação de números, né? Que vai identificar cada um. Nós temos o que mais? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Nós temos a data de nascimento de vocês. Nós temos a emissão do documento. Nós temos até mesmo a folha de onde foi escrito no cartório o nome, né? A sua certidão de nascimento, onde foi registrado, onde você foi registrado. E tem mais uma questão que é bem curiosa, que é importante a gente falando de identidade, é que quando a gente vai fazer a nossa identidade, em qualquer idade, tá? Você tem que colocar a sua digital. O que que, por quê? Vocês já se perguntaram, professora? Por quê que toda vez que a gente vê uma identidade, tem que ter a digital da pessoa? Porque, gente, se vocês forem reparar e procuram informação, nossas digitais, essas linhas que tem o nosso dedo, elas têm uma linha que você vê que não é igual, tá? Em cada dedo tem um desenho diferente. E o que que quer dizer isso? Que nós somos diferentes. Gente, a digital é a principal maneira de identificar as pessoas. Até mesmo em situações de desastres. Por exemplo, cai um avião. Um desastre, né? A gente sabe que é um desastre. E aí, na queda desse avião, as pessoas morrem, a grande maioria morre. Como é que faz para identificar essas pessoas? Uma é pelo DNA. Pelo material genético, que pode estar na sua unha, no seu cabelo, na pele. E faz a identificação da pessoa. Outra opção é a digital. Se for possível. Então, a digital, ela vai identificar quem é aquela pessoa por conta do registro. E também porque cada pessoa tem uma digital diferente. Não existe uma digital igual. Então, a identidade é uma forma de mostrar a sua individualidade, o que você tem de único. Agora, nós vamos falar da identidade enquanto opção, objeto de estudo sociológico. O que quer dizer identidade? Vamos aqui para o quadro? Vamos ver? Gente, a identidade, ela está relacionada com um conjunto de entendimentos de que a pessoa possui sobre si mesma. E sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Então, esse entendimento de quem você é, ela é construída de maneira social. O que quer dizer isso? Que você, na sua relação com as pessoas, com os seus pais, com os seus amigos, com a sua cultura, com a pessoa da sua igreja, da sua escola, todos os dias você vai construindo e reconstruindo essa identidade, o que você é. Você já parou para se perguntar? Quem é você? Com o que você se identifica? Como você se descreveria? É uma boa pergunta para a gente partir para essa discussão do que é identidade. Como você se descreve? E aí, a gente tem a identidade cultural, que vai ser um pouco mais abrangente, porque é um conjunto de relações e patrimônios simbólicos, historicamente compartilhados, que estabelece uma comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade. Aqui, a gente vê que a identidade cultural, ela está relacionada com a forma que a gente constrói o mundo, que referências a gente tem para falar sobre a nossa sociedade. Então, a identidade cultural, ela pode ser diversa, porque ela vai depender de que cultura nós estamos nos referindo, entendeu? Então, a identidade social, cultural, ela vai ser algo que não é construído de maneira isolada. Ela sempre vai estar relacionada com um contexto, não é verdade? Se a gente for pensar por esse lado. Então, tudo tem um contexto. A identidade, ela também faz parte de uma gama de contextos, ok? Então, nesse caso, nós temos a identidade social, que é aquela que tem características que são atribuídas a indivíduos pelos outros. Então, você vai como se você estivesse etiquetando, né? Aquela pessoa, dependendo das suas características, que podem ser características físicas, culturais, sociais, características de gênero, características étnicas. E essa identidade social vai sendo atribuída às pessoas e grupos sociais, tá? Por exemplo, a gente pode trazer um exemplo para pensar aqui, a identidade indígena, né? Quem atribuiu esse nome? Em primeiro lugar, não foi os próprios indígenas que atribuíram esse nome. Foi dito a ele que ele era um indígena. Não significa que ele se considerava um indígena. De repente, você está numa etnia e fala, não, eu não sou indígena, eu sou caiapó. Mas isso é índio? Não, né? Para ele, não é. Então, o termo indígena foi um termo criado para identificar, para dar uma identidade social a todos os povos que não eram ocidentais, não eram da cultura europeia. Então, que moravam nas Américas, que tinham uma característica tribal, alguma coisa nesse tipo. Então, eles atribuíram para essas pessoas uma identidade social, os indígenas. Mas a gente sabe que dentro das etnias indígenas tem cada povo diferente. Tem o caiapó, tem os guaranis, né? Tem o suruís, tem o uewawau, nem todos são iguais. Então, essa identidade é atribuída. Agora, essa auto-identidade, que é essa aqui abaixo, ela já é diferente, porque ela refere-se a um sentido que atribuímos a nós. Aí sim, né? É a nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo. Quando eu digo, você é indígena, eu estou atribuindo uma característica, uma identidade social, tá? Agora, quando essas pessoas dizem, não, eu sou caiapó, eu estou conclamando aqui uma auto-identidade, eu me considero, né? Não é você que diz quem eu sou, eu é que me digo quem eu sou, entende? Então, essa auto-identidade é como você se identifica. Isso vale para tudo, para pessoas de grupos tradicionais, né? Quando a pessoa diz, não, você é brasileiro e você é uma identidade social que foi atribuída a todas as pessoas que moram e que nasceram aqui no Brasil, né? Agora, quando você fala, eu sou brasileiro, eu me considero brasileiro, então você tem uma auto-identidade. Como você se vê? Como você se enxerga? E aí, o que que essa identidade, ela tem a ver com a cultura? Tudo, tá? Como, professora, que a gente pode identificar isso? Bom, o sociólogo americano George Herbert Mead, ele dizia que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos do nosso self. Self, self, já ouviu falar nessa palavra? Vamos fazer uma self? O que que significa fazer self, né? Tirar uma foto de si mesmo. Geralmente, a câmera, quando você faz uma self, tá virada pra você, né? Por meio dessas interações sociais é que nós estabelecemos com os outros indivíduos. Então, o que nós somos é reflexo da relação que nós temos com os outros. Pode ser uma relação de identificação ou uma relação de contraste. O que que quer dizer isso? Que eu posso não me identificar e assim eu me definir. Então, olha, eu não sou isso. Ah, você é... Você é norte-americano? Não, eu sou brasileiro, eu não sou norte-americano. Então, essa diferença também pode nos ajudar a gente a se definir. E o self é uma forma de olhar para si. Quando você tira uma foto olhando pra você, você tá se vendo, você tá atribuindo esse valor a você mesmo, né? Bom, e a gente tem nessa construção da identidade dos povos, na identidade cultural, na identidade de vários povos no mundo, a gente também construiu símbolos, né? Tudo nessa vida... Tem alguns teóricos que defendem, né? Que tudo que a gente constrói é simbólico. Tudo. Tudo que a gente faz na vida é simbólico. Cada ação ou coisas que a gente pode ver, e depois a gente vai falar sobre cultura material e cultura imaterial, tudo que a gente criou, ela vira um símbolo. Sejam símbolos religiosos, não religiosos, símbolos políticos, símbolos sociais, entendeu? Então, tudo acaba virando uma questão simbólica, que nos lembra algo, né? É uma coisa que representa algo pra você, representa algo pro seu povo, representa algo pra sociedade que você vive. Então, esses símbolos culturais, eles são importantíssimos pra gente também estabelecer uma relação com o povo e definir, entender esse povo, porque você tá vendo aquele símbolo que significa um valor para eles. E para você também, porque na sua sociedade também, na nossa sociedade, existe vários símbolos que nós consideramos importantes. E quando a gente considera isso importante, coletivamente, isso vira algo que marca uma geração, uma sociedade, marca um povo, que pode passar milhões de anos, mil anos, que aquele símbolo vai continuar sendo importante. Quer um exemplo disso? A cruz. A cruz apareceu na história, né? Como uma forma de punição, porque se você for olhar lá na Bíblia, Jesus morreu na cruz. Mas ele não foi o único e nem foi o primeiro que morreu na cruz, porque outras pessoas já tinham morrido na cruz, né? Mas foi simbólico porque foi Jesus ali que morreu e a cruz, então, se tornou um símbolo do cristianismo, né? E já se passou mais de dois mil anos e a cruz ainda constitui um objeto simbólico muito importante para o Ocidente, que é relacionado à religião principal do Ocidente, que é o cristianismo. Então, a cruz, ela passou de ser um instrumento que era apenas para punir pessoas, morrer na cruz era uma forma de punição muito severa, inclusive, né? Muito cruel. E ela passou a ser um símbolo religioso. Olha só como é importante a gente entender a história. Então, não só a cruz, vários outros símbolos que foram criados há mais de dois mil anos, três mil anos, virou algo importante, né? E nós temos outros mais antigos ainda, por exemplo, a estrela de Davi. Não sei se vocês conhecem a estrela, acho que de cinco pontas. Para o judaísmo, ela é mais importante do que a cruz, porque os judeus acreditam de uma... Tem uma outra perspectiva religiosa. E para eles, o símbolo, né? Algo que simboliza ali o judaísmo é a estrela. Então, você vê que cada objeto traz em si uma história, traz em si um contexto, tá? Isso é importante para vocês entenderem que cada contexto, ele vai trazer essa história e vai trazer os símbolos por trás de todos esses contextos, né? Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa aulinha, a gente tem mais uma coisa aqui para a gente ir conversando sobre esse assunto, né? Então, temos alguns pensadores aqui, como o Leslie White, que ele fala que o símbolo é uma unidade básica do comportamento humano. O que isso quer dizer? Que o nosso comportamento humano, ele é simbólico. Nós temos esse costume de construir coisas que podem ser lembradas depois. Porque nós, no fundo, no fundo, nós queremos ser lembrados. Nós não queremos ser esquecidos. E essa forma de deixar uma marca no mundo é uma forma de não ser esquecido. É uma forma de estarmos sempre presente no mundo, mesmo depois da nossa morte, através das lembranças dos símbolos de algo que ficou para a posteridade, né? Então, o nosso comportamento, para muitos antropólogos, geógrafos, sociólogos, é um comportamento simbólico. Porque a gente sempre está buscando simbolizar a nossa vida com algo que a gente considera importante, né? Então, o Leslie White traz essa mensagem para a gente que todo o nosso comportamento que a gente busca compreender o mundo e externar nossas lembranças, nossos amores, nossos afetos, nossos desafetos, sempre tem uma questão simbólica aí nessa história, tá? Então, aqui, voltando para o nosso slide, ele também constatou aqui, você vê algumas imagens aqui, né? Que a diferença entre os homens e os animais é justamente essa. Porque os animais, eles não têm possibilidade de externar esses símbolos. Nós não conseguimos, né? Os animais não conseguem fazer isso. Então, uma forma da gente deixar essa marca no mundo, e vários povos fizeram isso, os primeiros povos do mundo, sabe quem foi? Foram os egípcios. E eles foram construindo, você vê lá aquelas pinturas, figuras, elas demonstram que eles já queriam deixar uma marca no mundo, né? Então, a gente tem lá os egípcios que fizeram essa construção simbólica. A esfinge, não foi construída à toa, pessoal, nem a esfinge, nem as pirâmides, além de ser grandes monumentos construídos de uma forma espetacular, que ninguém até hoje, nem os cientistas conseguem explicar quais foram as tecnologias que eles tinham na época para conseguir fazer algo tão grandioso, né? Mas não é só isso. Aquilo também tinha um aspecto simbólico para eles, muito forte, né? E isso para eles perdurou séculos e séculos, porque o Império Egípcio foi muito grande, foi muito poderoso, né? Então, quando eles viram que essa é a possibilidade de eternizar uma cultura, eles fizeram. E olha o que até hoje a gente faz, ir lá visitar as esfinges, visitar as pirâmides. Por quê? Porque a gente quer ver o que eles construíram. Os Incas construíram coisas fabulosas, que até hoje a gente vai lá e conhece, vai ver o que foi que eles fizeram, né? E vários outros povos que fizeram coisas grandiosas. Os romanos fizeram lá o Olimpo, cada coisa linda. Tudo aquilo era muito mais do que apenas uma construção da época, mas também demonstrava essa tentativa de se eternizar. Esse é o que a gente quer, eternizar a nossa existência na Terra, para que outras pessoas daqui a muito tempo, quando vierem, estiverem aqui, possam saber que a gente existiu. Muito interessante isso. Então, a gente cria esses símbolos, a gente inventa, a gente traz toda uma história por trás disso, né? Bom, vamos lá então continuar. O Gitz. O que o Gitz tem a falar sobre isso, né? O Gitz, ele fala que todo comportamento humano é simbólico. Aqui, gente, esse Gitz, ele é um antropólogo, tá? Ele diz que nós sempre buscamos trazer essa percepção, né? E que nós vamos trazendo essa percepção e transformando elas nesses símbolos. Olha que interessante, né? Então, nós somos animais, né? Como diz o Gitz, Clifford Gitz, o nome dele, tá? Que somos amarrados a teias de significados. A gente busca significar a nossa vida de alguma maneira. E isso é cultura. Quando a gente transforma a nossa vivência na Terra em muitas coisas que trazem significados, isso é cultura. Porque a gente fica pensando, o que que nós estamos fazendo aqui? Vivendo ano após ano, vendo as coisas acontecerem, se a gente não dá significados a elas, né? Não dá uma importância pra essa existência na Terra. Então, a importância é a gente que dá. Não vai vir ninguém aqui falar pra vocês que importância que tem a vida, sendo que vocês é que tem que dar. O primeiro passo de dar é essa importância, né? Então, a gente vem pra essa questão da cultura. É a cultura que traz esses entendimentos, né? Só que a gente tem aqui duas culturas. Vocês estão vendo aí no quadro? Uma cultura com aspas e uma cultura sem aspas. O que quer dizer isso, professora? Da onde a senhora tirou esse negócio de cultura com aspas, sem aspas? Da onde que vem isso? Bom, isso aqui, gente, é meramente um termo para a gente entender os diversos formas e entendimentos da cultura. Quem criou isso? Quem trouxe essa discussão? Foi a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, né? Que ela fez um ensaio, escreveu, né? Um ensaio chamado Cultura e Cultura. Conhecimentos tradicionais e direitos intelectuais. Ela fez isso em 2009, né? E ela traz umas características de categorias analíticas fabricadas, né? Fabricadas aonde, professora? Nos centros e nas metrópoles. E essa forma de cultura foram exportadas para o resto do mundo. Então, os países ricos, poderosos, eles criaram uma forma de entender cultura que muitas vezes desprezava as culturas locais, né? Então, por isso que ela produziu esse ensaio falando sobre a categoria cultura, para poder fazer uma crítica. Na verdade, ela buscou fazer uma crítica, né? Sobre essas formas de entendimento da cultura. E o que ela disse mais nesse ensaio? Vamos lá. O objetivo desse artigo que a Manuela Carneiro da Cunha escreveu era mostrar que a cultura com aspas, que é essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Elas não permanecem no universo do discurso, apesar dos conteúdos não serem necessariamente divergentes. Então, ela fala que essa cultura, ela é diferente da cultura do dia a dia. É diferente da cultura da nossa vida cotidiana, né? Então, ela define a cultura sem aspas, num primeiro momento, como a existência de esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas que garantem um certo grau de comunicação com os grupos sociais. Olha só. Então, a cultura com aspas é uma noção reflexiva que fala de si mesma, de certo modo. E a cultura sem aspas se refere àquilo que é dito acerca da cultura. Então, tem a cultura que é viva, que é aquela que a gente vivencia, tá? E tem a cultura discurso, sabe? A cultura do que falam sobre ela, dos antropólogos que estudam, a cultura vida, a cultura diferenciada e a cultura do dia a dia, a cultura que a gente vive realmente na nossa existência. Então, aqui existem essas duas categorias aqui que a Carneiro da Cunha coloca. Primeiro, a cultura, vida, percepção, hábitos, o ser no mundo, né? Aquilo que a gente vive mesmo no dia a dia, com nossa cultura, tudo aquilo que a gente simboliza, né? Como eu acabei de falar para vocês, a cruz, as finjas, as pirâmides, né? Tudo aquilo que a gente construiu. E o que é feito da cultura com o discurso é essa cultura que ela chama de cultura com aspas, né? É aquilo que é feito, como eu disse, são as narrativas, né? O discurso que se fala sobre esse tema, tá bom? Agora, a gente vai passar por uma outra parte, que é a cultura erudita e a cultura popular. Vocês já devem ter falado, já devem ter ouvido falar da cultura popular, né? E da erudita, vocês já ouviram falar? Então, se não, nós vamos aprender aqui a diferença desses dois agora. Bom, o Tomás, ele disse que a separação entre cultura popular e erudita está relacionada à divisão da sociedade em classes sociais. Então, quer dizer, professora, que a cultura popular está relacionada com a pobreza e a erudita com a riqueza? Mais ou menos isso, mas vamos entender melhor. O que ele diz? Que são resultados das manifestações das diferenças sociais. Então, essas culturas, elas são resultado de acesso do nível, né? Do grau de acesso que as pessoas têm a determinados objetos, tipos de música, teatro, ópera, enfim, de várias coisas. Então, nesse sentido, a gente vai começar falando da cultura erudita. O que seria a cultura erudita? Pela imagem que vocês estão vendo aí. Vocês conseguem já imaginar do que eu estou falando? Desse grau de acesso a coisas? Então, vamos lá. É a cultura que foi construída para as classes dominantes. Então, é a cultura das elites. Cultura feita para as elites poderem usufruir, né? Então, existe sim uma diferença. Essa cultura é identificada com os segmentos elitistas. Por quê? Porque elas abrangem expressões artísticas, como a música clássica, que tem um padrão, um padrão que eles colocam como um padrão alto, um padrão de perfeição, tá? Então, seria artes plásticas, escultura, pintura. Tudo isso são produtos culturais que qualquer mercadoria podem ser comprados. Como qualquer mercadoria. Então, eu vou assistir uma peça de teatro, ou vou assistir um trabalho artístico, vou lá prestigiar. Então, se você tem dinheiro para pagar, você tem acesso a essa cultura. Porque ela está definida como algo que é feito para as elites. E, muitas vezes, é feito pela própria elite mesmo. Essas grandes companhias de teatro, esses grandes donos de várias empresas que fazem o trabalho de construir esse tipo de trabalho, de cultura para essas pessoas, elas também, às vezes, são a própria elite. E a cultura erudita, elas também revelam práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes. Olha aí o que eu acabei de falar. Muitas vezes, gente, elas são produzidas pela própria elite, tá? Então, é um saber institucionalizado e apresentado como a produção e visão de mundo das elites. Ou seja, ela é uma tentativa de distinguir práticas da elite dominante das práticas dos demais membros de uma cultura, né? Então, é uma cultura feita pela elite para a elite. Entenderam o que eu quis dizer? Então, você tem lá uma companhia de teatro que vai se apresentar para um grupo seleto, pessoas que têm dinheiro para pagar, porque assistir uma peça de teatro, né, gente? Vamos combinar. Não é barato, é caro. Então, você está construindo, você está fazendo algo que é muito caro para pessoas que vão pagar caro, entendeu? Então, essa cultura erudita também, ela pode ser uma mercadoria, porque ela é vendida. Não são todas as pessoas que podem ter acesso. Então, você tem ali, por exemplo, apresentações de grupos que vão cantar aquelas músicas líricas. Você não vê isso na rua, né? Para todo mundo ver. Isso é para um grupo seleto. Então, esse grupo seleto significa que são pessoas que têm dinheiro para pagar. Então, por isso, essa cultura erudita, ela é feita muitas vezes, como eu disse para vocês, na maioria das vezes é feita da elite para a elite. Ou seja, pessoas pobres, sem condições, não podem pagar. Então, não tem acesso, ok? Então, por exemplo, ah, eu queria assistir o Circo de Solé, que é uma coisa muito bonita, muito erudito, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar para assistir uma apresentação do Circo de Solé, que é uma das maiores companhias, se eu não me engano, de balé do mundo. Aquilo é cultura erudita, feita pela elite para a elite. Entenderam o que eu quis dizer? Então, vamos aqui, então, entender agora a cultura popular. O que seria, então, a cultura popular? A cultura popular já é o contrário, é uma cultura acessível. Para quem? Para quem quer, para quem quer participar dela. Então, essa cultura popular, ela está expressa em coisas mais simples, não quer dizer que seja mal feito, tá, pessoal? Não confundam isso, tá? Ela é uma expressão também dos mitos, contos, danças, músicas, seja ela sertaneja, cabocla, o artesanato, né? Várias expressões também na madeira, pintura, toda manifestação que vem do povo, tá? Esse povo, na sua grande maioria, não são pessoas ricas, né? São pessoas pobres. Então, esse povo, ele vai consumir essa cultura. Então, muitas vezes, é um... Aqui, ó, cadê o povo? Aqui, ó. É feita do povo para o povo, mas não se restringe somente às pessoas pobres, porque tem muita gente rica que consome também da cultura popular, né? Então, ela não é só algo feita no meio rural, também pode ser feita no meio urbano, tá? Bom, também inclui na cultura popular as questões urbanas. Como eu disse para vocês, não está só lá no urbano, né? Então, a gente tem o hip-hop, grafiteiros, né? Que fazem aquelas coisas maravilhosas. Temos os sincretismos culturais, ou seja, a mistura de ritmos que fazem com que apareçam aí novas tendências musicais, né? Que vão das grandes cidades. A gente tem, por exemplo, o funk, que é um tipo de música surgido nos guetos, que hoje não é só ouvido pelos pobres, né? Começou lá na favela, aqui no Brasil. O funk não é um ritmo brasileiro, tá, pessoal? Ele é um ritmo que nasceu norte-americano, mas também veio para o Brasil. Aliás, eu não lembro se é o funk ou se é um outro ritmo. Agora, eu fiquei com dúvidas. Até porque a gente tem o funk carioca, que é uma coisa só deles mesmo, né? Então, a gente tem os ritmos que aparecem, que começam o forró, o pé de serra, a gente tem o sertanejo, a música caipira, lá no Pará eles têm a música deles também, não sei se é a guitarrada, uma ou outras coisas, que vão aparecendo com uma regionalização, uma questão da cultura popular que ganha notoriedade e, às vezes, pode ser consumida pela própria elite, tá? Então, ela é produzida pelo povo, né? Pode, às vezes, ficar restrito só àquele lugar, como também ele pode ganhar o mundo. Como a gente tem vários ritmos que começaram no lugar pequeno e hoje tem um destaque nacional e até internacional. Assim como também a arte, a pintura, os contos e lendas. Então, tudo isso faz parte da cultura popular. E a gente tem o folclore. O folclore brasileiro, ele é riquíssimo, né? Ele tem a ver com o povo e com o saber, né? Vem da palavra folk, povo e lório saber. Significa o quê? O que o povo produz, a sabedoria do povo, o conhecimento do povo. E nesse folclore, nessas questões aí regionais, a gente tem as danças, apresentações que vão de um lado, de um extremo ao outro do Brasil, por exemplo, trazendo uma riqueza e diferenças muito grandes, né? A dança de roda, nós temos lá no sul uma dança só deles. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui que daria mais de uma aula, por exemplo, para falar sobre esse folclore brasileiro. A gente vai falar aqui especificamente sobre o folclore do norte. Por quê, gente? Porque nós moramos no norte, né? Então, é, enfim, que a gente quer saber um pouco mais de nós mesmos. Então, o nosso folclore do norte, ele é muito marcado pela influência indígena, né? Tanto que nós temos contos e lendas que surgiram da imaginação e sabedoria dos povos indígenas dessa região. Então, a gente tem, por exemplo, as lendas do Boto Gordo e Rosa, da Vitória Regia, a lenda da Mandioca, do Uirapuru, né? E as nossas festas também são influenciadas por essas culturas indígenas. Nós temos o Carimbó, a Ciranda, o Boi Bumbá e a Marujada e tantos outros, tá? Não é só esses, não. Eu acho que o mais conhecido por nós aqui é o Boi Bumbá, né? É uma coisa bem nossa. Então, é muito forte aqui da região norte. E aí, vocês aí conhecem alguma dança típica daqui da região? Eu estou elencando algumas aqui, mas podem ser que tenham outras. E aí, pessoal, tem alguma outra que eu não coloquei aqui na lista? Vamos falando aí. Bom, então, agora, para o final, nós vamos falar da lenda do Boto Cor-de-Rosa. Eu falei para vocês que é uma história que cada lugar se conta de um jeito diferente, tá? Então, essa lenda não é igual em todos os lugares. Dizem que no norte existem várias lendas diferentes do Boto. No norte, eu estou falando aqui em todos os estados. Rondônia, Amazonas, no Pará. Então, eu vou contar uma aqui e vamos ver se é igual de vocês. Bom, vamos lá. Reza a lenda que o Boto Cor-de-Rosa é um animal inteligente e semelhante ao golfinho. Concordam? Que vive nas águas amazônicas. Se transforma num jovem, belo e elegante nas noites de lua cheia. Algumas lendas não mencionam a lua cheia. Então, vamos ver aí. Normalmente, ele aparece nas festividades de junho. Eita, está chegando, então. Nós já estamos em maio, né? Nas comemorações dos santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro. As chamadas festas juninas, né? Ele, dizem que ele vem vestido de branco e com um grande chapéu a fim de esconder as suas narinas. Então, é para esconder o nariz dele, né? Pois sua transformação não ocorre totalmente. Dono de um estilo comunicativo, galã e conquistador, o Boto escolhe a moça solteira mais bonita da festa. E leva ela para o fundo do rio. Lá, ele engravida e depois ele abandona. Essa é a história que contam, né? Na manhã seguinte, ele se transforma em Boto novamente. Por esse motivo, a lenda do Boto é utilizada muitas vezes para justificar a gravidez fora do casamento. Contam-se histórias de que quando o negócio pega lá algumas situações, eles falam que a culpa é do Boto. Não sei, vamos ver. Ademais, costuma-se dizer que a criança que é filho do Boto é porque é filho de um pai desconhecido. Ou seja, não sei se a pessoa não quis dizer ou se realmente ela não sabe que é filha do Boto. Porém, algumas pessoas dizem que é, que ele é sedutor e que existe mesmo essa lenda, viu? Então, tipo assim, é difícil da gente dizer que não é. Aqui o Boto, gente. Não sei se você já vira esse Boto cor-de-rosa. Ele não é tão comum quanto o Boto cinza, né? Já o cinza você vê aqui no Rio Madeira. Se você, final de tarde, você quiser dar uma passeada ali no Rio Madeira, você consegue ver uns botinhos lá. O cor-de-rosa já não é tão comum assim. Mas ele também é maior, né? Ele é maior que o Boto cinza e dizem que ele é mais agressivo. Não sei se é verdade. Então, muitas pessoas contam essa lenda e dizem e juram que é verdade, que existe essa lenda, que o Boto se transforma em gente, que ele encanta as pessoas e que as mulheres, em principal, têm que tomar cuidado, porque ele é sedutor. Então, ele seduz as mulheres e depois ele some. Enfim, essa é a história. E você aí, conhece a lenda do Boto? Como é que contaram a lenda para vocês? Me diz aí. Então, gente, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta daqui a pouquinho para fazer a nossa revisão de conteúdo e correção do exercício, tá bom? Até mais! Tchau, atchau! Tchau! Abertura